Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês a build mais quebrada e ridícula de renegado que existe dentro desse jogo Que eu literalmente, vocês viram aí, deu 78 mil de dano Literalmente eu tô matando inimigos 9, 10 níveis a mais que o meu na dificuldade pesadelo, tá bom? E cara, simplesmente você explode os inimigos E é sensacional essa build, uma build muito divertida Eu particularmente gosto muito dela É uma build relativamente fácil de fazer Tá, tô no nível 60 Já consegui liberar a dificuldade 4 com ela lá na Dungeon Suprema Então realmente é uma build que se você tá procurando dano massivo Você tá procurando derreter os inimigos E você quer uma build quase meta, não sei se é meta exatamente Mas é uma build que muita gente tá usando por aí afora Como vocês podem ver no boss em questão aqui Derreter o boss, né? Nível 73 do boss, inclusive Bom, agora vamos começar falando dos itens que a gente tá usando na build Vamos começar falando das lendárias Eu vou deixar aí embaixo no vídeo Vai tá tudo cortadinho, com o tempo certinho Sobre o que você quer ver primeiro, tá bom? Tô usando aqui uma lendária Que é bem interessante, que ela me concede uma barreira Toda vez que eu derroto, que eu atinjo um inimigo de elite E ela absorve 2354 de dano Essa é uma passiva lendária que dá pra você conseguir em masmorra Eu recomendo muito que você pegue ela pra qualquer build que você usar Eu de fato não consigo jogar sem isso aqui Porque isso aqui dá uma sobrevivência absurda pro personagem Principalmente em níveis mais altos e tal Bom, o principal aqui da armadura, do capacete em questão Eu tô usando 291 de vida máxima Velocidade de ataque de habilidade básica E 44 de destreza, tá? Um capacete desse com essas características É bem interessante pra build funcionar também Vamos pra próxima lendária Bom, a próxima lendária em questão É uma armadura que ela não tá tão favorável Pro que eu tô usando na build Então você pode usar uma melhor No caso ela tá dando 14% de dano de habilidade de armadilha Eu não estou usando armadilha, então não faz muita diferença ter essa característica 4% de armadura total 42 de força Dano de veneno, tá? Também é uma armadura que ela não tá fazendo muita diferença Então vocês podem ver que a build ainda tem um potencial de ficar melhor ainda, tá bom? Mas a lendária dela sim Realmente é uma coisa que eu gosto muito de usar Que eu recebo 20% de dano reduzido Contra inimigos que estão sofrendo controle de grupo por 2 segundos Quando eu estou ali no meio Então isso aqui é muito bom Pra aumentar a minha sobrevivência dentro do jogo Como vocês podem ver Tanto no capacete Quanto na armadura aqui Eu tô usando a caveirinha como joia Tá? Que ela me dá 4,5% de cura recebida Que é excelente pro renegado Porque o renegado Ele tem roubo de vida Então isso aqui ajuda muito Você ficar roubando mais vida, né? Basicamente Bom, aqui eu peguei umas luvas muito interessantes Porque é uma luva que ela tem chance de crítico Dano contra inimigos feridos 34% Dano de golpe brutal Eu acho que dano de golpe brutal Não é tão necessário Golpe brutal é um negócio que demora muito pra procar Então Não precisa, entendeu? Se você não tiver E 4 de graus de lâmina retorcida Isso aqui faz uma diferença gigantesca 4 graus de lâmina retorcida Realmente ajuda muito no dano da build E eu tô usando uma lendária Que eu causo 25% de dano aumentado Enquanto eu estou com a barreira Ou seja, isso aqui tá combando com o meu capacete Que ele me dá a barreira Quando eu dou golpe em algum elite E quando eu tô dando golpe em algum elite E ganho a barreira Eu ganho 25% a mais de dano O que facilita derreter os elites nível alto, tá? Bom, o próximo lendário é a bota É uma bota que ela não tá tão boa assim Pra minha build, tá? Mas Você pode trocar por outra Esse lendário Eu não achei um lendário Muito interessante até o momento Pra colocar na bota Mas eu tô usando esse aqui Que a duração de controle de grupo Aumenta Enquanto os inimigos estiverem implacáveis Inimigos Que tem a A barra de efeito implacável, né? Eu causo 38% de dano aumentado a eles É bem interessante Caso o inimigo tenha esse efeito E a gente consegue derrotar ele mais rápido, né? Mas eu acho que dá pra melhorar esse lendário aqui Mas enfim Por enquanto eu tô usando esse E como os efeitos da bota são Não são tão focados assim pra minha build Tirando a redução de custo de energia E talvez aqui a resistência à eletricidade E a chance de esquiva também é interessante Mas você pode escolher com certeza uma bota Bem superior a essa Uma única se você tiver Ou uma que tenha destreza no lugar de força Também é legal Agora vamos para a minha arma principal Basicamente Que é a besta Principal pelo dano total Que isso aqui dá Eu tô usando uma besta Que ela tá me dando 39% de dano de vulnerabilidade Eu tenho 56% de dano Contra inimigos feridos Inimigos quando tem 35% de vida Eu causo 56% mais dano 35% de dano Contra inimigos desacelerados Essa build foca muito Em efeito de grupo 120% de destreza E dano contra inimigos afetados Por armadilha Isso aqui eu vou trocar depois Porque a build não usa armadilha Mas a lendária Essencial para isso aqui Para você colocar na sua besta É a lâmina retorcida Ela ganha Ela dá 40% mais dano Quando ela volta A lâmina retorcida Quando você coloca na besta E eu tô usando aqui Duas esferas Duas joias verdes Que aumentam o meu dano crítico Em inimigos Sob controle de grupo Sob vulneráveis Inimigos vulneráveis Então é isso que eu tô utilizando Na minha besta O meu colar É um colar muito interessante também Ele me dá resistência A todos os elementos Em 24% Redução de recarga 23% de dano De habilidade de armadilha Também preciso trocar isso aqui 1 grau da passiva Elegância frígida E 15% de cura recebida Que é bem interessante também Total considerando que A gente fica roubando vida Habilidades causam Até 15% de dano aumentado Baseado no meu recurso primário Disponível ao ser lançado Eu gosto muito dessa passiva aqui Também é uma passiva Que você pode conseguir em masmorra Na real Acho que a maioria das passivas aqui Você pode conseguir em masmorra Até a da lâmina retorcida Então Dá uma olhadinha no seu códex de poder Para você ver onde tá as masmorras É só apertar start E olhar lá E você vai conseguir Essas lendárias bem tranquilo Essas aspectos lendárias Agora o meu anel É um anel muito importante Para essa build Ele tem muito bônus de dano Ele tem 7% de chance crítica 30% de dano de acerto crítico Ele tem 33% de dano Versus inimigos desacelerados E tem 29% de dano Contra inimigos distantes Isso aqui não é tão importante Mas o restante é muito Que tem resistência a veneno Resistência a gelo E a minha passiva É você tem 17% de chance De acerto crítico aumentado Contra inimigos feridos Enquanto eles estiverem saudáveis Eu ganho 34% de duração de grupo aumentado Então isso aqui É basicamente um anel perfeito Para essa build aqui Bom O próximo anel também é bem interessante Tem resistência a fogo Resistência a veneno Dano de veneno Tá? Mas eu não tô usando veneno Tô usando sombra Dano versus inimigos desacelerados Mais 15% E dano contra inimigos Sob controle de grupo Mais 10% E 9% Contra inimigos envenenados Tá? Eu causo 8,5% de dano aumentado A cada segundo Que eu fico imóvel Você pode trocar Essa lendária aqui Tá? Não precisa ser necessariamente Essa Mas Ainda não achei uma lendária Mais interessante Pra colocar no lugar Então por enquanto Eu tô usando o anel Por causa dos seus atributos Tá? Na minha primeira adaga É uma adaga Bem legal também Ela tem 24% De dano de acerto crítico 19% De dano Contra inimigos envenenados 14% De dano ao longo do tempo 73% De destreza E 17% De dano Contra inimigos Afetados Por armadilha Essa adaga Não tá fazendo tanta diferença Na build assim Você pode trocar Por uma bem melhor Mas eu peguei ela mais Por causa do DPS Geral dela Porque ela é muito mais alta Que a minha E a habilidade Lendária dela É muito interessante Também Atacar inimigos Com habilidade básica Aumenta o dano Da sua próxima habilidade Principal Lançada em 5% Até 30% Então conforme você vai Batendo Você vai aumentando O seu dano Tá? O ideal pra essa adaga Se você tiver uma adaga Seria colocar uma adaga Que tem dano crítico Tenha dano Versus inimigos Próximos E danos Contra inimigos Com imbuição Algum tipo de imbuição Ou com sombra Tá? No caso Seria o ideal Pra essa build Pra ela ter o potencial Ainda mais aumentado Na minha segunda adaga Eu tô usando aqui Essa adaga Que tem 21% de dano Contra inimigos Interpecidos 19% de dano Contra inimigos próximos 69% de destreza E dano de habilidade Principal Tá? É uma adaga bem interessante Também pra essa build Não achei uma lendária Que também Substituísse a outra Que eu tava usando nela Por isso que tá apagado Eu tava usando as lâminas Retorcidas nela Então Se você tiver em mente Alguma coisa pra melhorar Pode até me dar uma dica Pra melhorar ainda mais Essa build Beleza? Bom, e por último Assim, mostrando As especializações Já vou mostrar as habilidades É as especializações Eu tô usando a preparação Que a cada 100 de energia Eu reduzo o custo Da minha suprema Que é bem interessante E vamos começar Mostrando quais são As minhas habilidades Eu tô usando Puncionar Tá? Puncionar aperfeiçoado E puncionar fundamental Que deixa os inimigos Vulneráveis, ok? Agora, seguindo aqui Pra baixo Eu tô Eu maximizei aqui A habilidade Das lâminas retorcidas Que é a melhor habilidade Do renegado Lâminas retorcidas Aperfeiçoadas Pra aumentar 30% O dano que volta Resistência E o principal Golpes drenantes Cura 3% de vida Conforme eu vou batendo E dando crítico Nos inimigos Tô usando aqui também Passo Sombrio Um pontinho só Já é o suficiente Eu fico implacável Implacável Significa que eu removo Todos os efeitos Contra mim Quando eu uso Isso aqui Então é muito bom E eu ainda causo De 2 a 3 mil De dano Quando eu faço isso E com as habilidades Aprimoradas aqui Eu aumento o dano crítico Que eu dou nesse inimigo E ainda atordou Esse inimigo O que é muito bom Contra chefes Mais trim armas Principal também Pra você aumentar O dano De todas as armas Que você usa Você pode ver ali Conclusão Depois de repelir Ou nocaute Ao inimigo Eu recebo 12% De chance De acerto crítico E tô usando Ataque ardiloso Que um acerto crítico Pode causar Torpor no inimigo Disparada Que é uma habilidade Belegal também Quando eu uso As minhas habilidades Secundárias dela Eu só coloquei Um ponto nela Eu causo 15% De acerto crítico Aumentado Por 5 segundos E eu desacelero Meus inimigos Também Combando com Todas as passivas Que a gente Tá usando na arma Tô usando aqui Nessa outra aba Só exploração Eu causo 18% de dano aumentado A inimigos Saudáveis e feridos E malícia Que eu causo 9% de dano aumentado A inimigos vulneráveis Imbuição da sombra Eu maximizei Porque eu tenho 15% de chance aumentado Contra inimigos Feridos com imuição E a explosão Da primeira imuição Atinge os inimigos Saudáveis também Em volta Eu tô usando Essas duas aqui Que cada vez Que eu mato Um inimigo com sombra Eu gero 30% de energia O que é Muito bom Pra minha build Também Tá E agora Eu também tô Utilizando A imuição De precisão A habilidade de imuição Faz com que eu ganhe 9% de chance crítica Quando eu tô Usando a imuição E tô usando aqui Elegância frígida Da minha arma Que faz eu Gausar um pouco Mais de dano Também Na habilidade suprema Eu tô usando o clone Das sombras Tá Que eu fico implacável Por 5 segundos E eu também tô usando aqui A última habilidade O clone das sombras Que aumenta o dano Do meu clone Em 20% 80% do próprio clone Mais 20 Já dá 100% Então eu literalmente Tô dobrando Todo meu dano causado Quando eu uso a suprema Então isso aqui É muito bom E aqui Finalmente Estamos usando o combate próximo Que causar dano ao inimigo Com a habilidade de atirador Ou degola Concede 10% De bônus De velocidade de ataque Por 8 segundos Enquanto os dois bônus De velocidade de ataque Estão ativos Você causa 20% De dano aumentado Então isso aqui É muito bom também Agora vamos para a excelência Basicamente Eu segui esse caminho Que vocês estão vendo Para chegar até o glifo Tá E eu tô utilizando O glifo mais perto Que é um glifo excelente Inclusive um inscrito Me deu a dica desse glifo Ele é um glifo Muito bom Para renegado Que para cada 5 pontos De destreza Eu causo 1,8% De dano aumentado De habilidade de degola Ou seja A lâmina retorcida É uma habilidade de degola E eu também recebo Menos dano 10% menos dano Que é muito bom E eu tô causando Mais 15% Basicamente De dano de lâmina retorcida Que aumenta bastante Esse dano E seguindo aqui Para o próximo quadro Eu peguei o quadro Que me dá mais dano De grupo De inimigos Sob efeito de grupo Então você pode ver Que basicamente É o quadro É só você olhar Os 8 quadros Lá você vai achar Eu vou mostrar O nodo lendário Você já vai reconhecer Ele lá Tá Você pode observar Que todas as habilidades Azuis aqui Dão mais dano De controle de grupo Então isso aqui É excelente Tá maximizando Muito dano De tudo No caso O nodo lendário Para você ver É o jogo sujo Que eu causo 5% de dano aumentado Contra inimigos Com controle de grupo Para cada inimigo Totalizando 25% também Quando você chegar Aqui no segundo Glifo Tá Quando você Conseguir Chegar lá Um nível um pouco maior A gente vai colocar A habilidade De exploração Glifo de exploração Né Que ele me dá mais Dependendo de quanto Eu equipar a árvore Consigo chegar a 10% A mais de dano Versus inimigos vulneráveis Beleza Então basicamente É essa build Sei que esse vídeo Ficou longo Mas eu preciso explicar Senão a build Não vai funcionar Para vocês Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau